Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje trago-te um smartphone que muitos de vocês têm pedido e que eu acho que é muito interessante pelo preço, o Huawei P20 Lite. Não, Mate 20 Lite. Mas então, como tu sabes, a Huawei tem duas grandes gamas por ano, que são a gama P e a gama Mate. A P são os topo de gama, o Mate é topo de gama, mas com ecrã maior tipicamente. O Lite, pronto, é menos topo, mas tem um preço mais interessante. E este aqui tem de facto características muito interessantes pelo preço. Cortar aqui o selo pela primeira vez. Maravilhoso. Mas vamos lá deixar-nos de conversa e vamos ver o que é que ele tem assim tão especial e porque é que está a chamar tanta atenção de tanta gente. É isto que vamos ver hoje no unboxing, por isso é mais demoras. Bora lá. Muito bem, vem para aqui a cábula para o lado. Vamos cá abrir. Oh, azul. Ia, que giro. Ia, muito giro. O momento de pausar aqui para te mostrar o smartphone é muito elegante. E aqui as câmaras estão super salientes, como estás a ver. Eu, sinceramente, acho que isso é um bom indicador porque uma boa câmera é definida também pela quantidade de vidro que tem. Por isso, se esta aqui tem mais saliência, pode ser que também tenha estabilizador óptico. Vamos ver isso? Quer dizer, vejo já. Bem, não estou consigo confirmar. Mas, o que importa mesmo são os resultados. Por isso, assim à primeira vista, é realmente um smartphone agradável de segurar. Vamos já ligar. Gosto da sensação de carregar aqui nos botões. Aqui à frente temos duas câmaras, portanto, quatro câmaras. Muito bom. Em baixo temos USB-C. Maravilhoso. Uau, isto continua a subir pontos. E não tirou a saída de áudio. Muito bom também. Depois, claro, por baixo temos aqui uma saída de som. Já vamos verificar se sai também aqui à frente. E aqui temos uma ranhura para cartões de memória que... Não, ao contrário, é para... Calma, vamos ver para o que é que é. O que é isto? Uma capa. Uma película. Ah, não tem película aplicada. Não deixe-se a tua pôr. Ainda bem que já trazem uma. Mas uma capinha Huawei era mesmo maravilhoso. Era assim, top. O que é que temos aqui? Um cabo para carregamento. Carregamento é rápido ou não? É, sim senhor. É bastante rápido. Boa. E uns auriculares com ligação 3.5. Nice. Por acaso, a Huawei costuma ser cuidadosa e lançar sempre assim uns fones dentro da caixa. Isso dá jeito. Mas então, tem aqui de certeza português de Portugal e do Brasil. Cá está. Claro que li os termos e aceito. Como é óbvio. Já está aqui a ligar, que já tem net. Pronto, aqui é a parte em que eu coloco o meu e-mail. E muitos de vocês perguntam como é que eu faço o restauro. É a partir daqui. Portanto, basta colocar agora aqui o e-mail e o password e já fica. Portanto, estamos cá a tratar disto. Lá, lá, lá. Aprovar a entrada aqui. O sign in. Como estás aqui a ver, os métodos bloqueio têm reconhecimento facial. Aqui com as câmaras da frente. Ou impressão digital. Eu gosto sempre da impressão digital. E em cima na Huawei é super rápida. Ah, o pino obriga-me a ser de 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilhoso. Vamos cá pôr o dedo. Cá está. É muito bom. Muito rápido. Olha para isto. Não, sério. A Huawei nisto não tem... Não tem. Não tem comparação. É muito bom. Cá está. Ele aqui pergunta se eu quero copiar os dispositivos a partir de algum. Sim. Dispositivo Android. Ah, espera. Isto aqui é da Huawei. Então, não quero. Vamos ver. Escolhi, então, a opção a partir da conta Google. Lá, lá, lá. E aqui tem cópia de segurança. Mi A2, OnePlus, Pocophone. Polaris. É o Mi Mix 2S. Não sei porque é que se chama Polaris. Quer dizer, sei. Porque eu pus uma ROM Custom. A de 1010. Ainda era beta. Portanto, está-me a perguntar o que eu quero. Se eu quero as 41 aplicações. Se eu quero o histórico das chamadas. As passwords, Wi-Fi e etc. Instalar aqui estas coisas. Pronto. Restaurar. Seguinte. E ele agora vai fazer isso tudo sozinho. E agora eu vou ter falado isso. Temos aqui um ecrã de 6.3 polegadas. Que não é assim tão grande. Não parece assim tão grande. Sou de sincero. Isto é do tamanho do Note 8 que é onde eu usar. E, sinceramente, não parece ser assim tão gigante. Exatamente por ter o espaço muito bem aproveitado. Com bordas super finas. Tem também aqui a questão da notch. Que não afeta as notificações. Como estás aqui a ver, tem aqui notificações. A Huawei fez isto muito bem. É uma crítica que eu faço a outras marcas. Por exemplo, o Xiaomi ou o Mirigi. Que está aqui e que vais ver brevemente. Portanto, gostei deste pormenor. E o facto de ele ser em vidro, de facto, mostra que houve um cuidado especial com este modelo por parte da Huawei. Querem mesmo garantir uma boa experiência. E isso é a gama P e a gama Mate são brutais. Ora, concluir. O ecrã é então IPS LCD. Portanto, tem cores muito boas, como estamos aqui a ver. Muito bom. Vai se ver muito bem no exterior. Resolução Full HD Plus, por ser assim mais esticado. Já está aqui a instalar estas coisas todas. Como estás a ver, estão aqui as tais notificações. Corre o Android 8.1. Que não é o mais recente. Vai ser atualizado para o Android 9 daqui a uns meses. Não sei quantos meses. A Huawei demora um bocadinho de tempo a atualizar. E é normal porque tem aqui a máscara da Huawei, como já deves conhecer. A EMUI. Que altera um bocado o aspecto e as funcionalidades. Adiciona algumas funcionalidades também. Mas, essencialmente, o aspecto é que varia. Mas, se vens de um Huawei, então não vais sentir-me de diferença nenhuma. Pelo contrário, vais sentir-me bastante familiarizado com esta interface. Ups. A criança ali também. A animar tudo isto, temos um processador de média gama, o Kirin 710. Portanto, é um processador da própria Huawei. Vai correr tudo aquilo que tu quiseres, sem problema nenhum. Supostamente, é um processador mais eficiente em termos de autonomia. O que, juntando à capacidade de 3750 mAh, não vais ter problemas de autonomia, de certeza. Portanto, fica um smartphone muito bom para consumo multimédia, porque tens um bom desempenho. Bom ecrã. Bateria que dura o dia todo para estás a consumir essa multimédia toda. E agora, falta a questão do som. Será que sai daqui da frente ou não? Isso é uma boa pergunta. De resto, conta com Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2. Tem rádio FM, que é uma raridade nos dias de hoje. Aliás, será que se utiliza? Diz-me nos comentários se costumas usar a rádio FM. Tenho muita curiosidade a ver se alguém usa. Eu não conheço ninguém que use, mas, se calhar és tu. Diz-me lá, estou mesmo curioso. E enquanto o YouTube instala, temos à frente, então, uma câmera de 24 megapixels e outra de 2. Que deve ser para ajudar a fazer assim, com aquele efeito de desfoque. E mesmo atrás, a mesma coisa. Tem uma câmera de 20 megapixels, com uma abertura de 1.8. O que é muito bom. E é por cima num smartphone deste preço. E a Huawei, sinceramente, nas câmeras, tem também resultados estupendos. Já viste no P20 Pro, provavelmente. Por acaso, quero trazer esse aqui ao canal. Posso saber de ver? Diz-me também nos comentários. São muitas perguntas, mas eu não me vou esquecer. Agora, esqueci-me foi tudo o que eu estava a dizer, porque abri aqui o YouTube e tem aqui um vídeo engraçado. Quer dizer, não sei se o vídeo é engraçado, mas é de um YouTuber que eu costumo seguir, portanto, deixa cá ver. Não, o som sai só de baixo. No entanto, tem boa qualidade. É alto. No entanto, não. Se você ouvir este... Ele é rápido de instalar aplicações. Opa, uma chamada. Isto é importante, calma. Para tudo. Ainda bem que me confedaram que assim, pronto, estava aqui absorvido no vídeo, nunca mais ia sair daqui. Mas gostei, gostei da cola da imagem, gostei da cola do som, só sai em baixo. Tive aqui algumas ideias interessantes, mas não quero entrar por aí. Ah, ainda bem que tocou aqui mais uma notificação para eu me lembrar. Estás a ver as notificações e com um espaço de intervalo muito pequeno, é exatamente porque ele é rápido de instalar as aplicações. E portanto, é irritante, mas é bom sinal. Portanto, aquilo que eu tinha dito que ele ia ser um telefone que dava para tudo, confirma-se. Agora, o que é que falta? Desempenho, já falámos. Bateria, estou à espera de bom resultado. Ecrã, muito bom. Som, ok, é aquilo que falámos. Câmera, também estou à espera de grandes resultados por ser um Huawei. Dito isto, não sei se queres ver uma análise. Não sei o que é que te chamou mais a atenção no smartphone. Mas gostava de perguntar isso mesmo. Diz-me nos comentários o que é que tu achaste. E as duas perguntas que eu te perguntei no início do vídeo que eu já não me lembro. Oh, Tiago, oh, oh, chefão. Agora não. Cortamos aqui a... Não vai parar a música de fundo. Mas então, passa nos comentários, responde-me a essas perguntas. Diz-me o que é que mais te entusiasmou neste Huawei Mate 20 Lite. Deixa-se um like se gostaste deste vídeo. Link na descrição para ver as características completas. Acho que não me esqueci de nada. Por isso, por hoje é tudo. Muito obrigado. Até ao próximo vídeo. Ah, é pita. Para acabarmos o vídeo contigo a pitar.